e hoje eu vou te dar uma dica que mais de 2 milhões de pessoas já viram é bom não é pouco bom não é muito bom eu tô muito feliz e nesse vídeo vou te ensinar uma técnica de como deixar o seu tempero sua flor sua plantinha linda sem gastar um real anota a dica vem comigo porque hoje está top demais hoje eu vou te dar uma dica tão preciosa que você nunca mais vai esquecer neste momento meu amigo minha amiga compartilha esse vídeo aqui com todo mundo que mora no seu coração e manda esse joinha aperta o botão para que outras pessoas possam também ver esse vídeo é o seguinte eu tenho um mar de coentro plantado numa bandeja de isopor que vem comida reaproveitei e olha o tamanho já tô usando já tô colhendo e vou te dar uma dica de como você bombar sua plantação de tempero não é só coentro não e além disso sem gastar um real mas o negócio é tão bom tão bom olha o tamanho 25 centímetros sem estolar produção total no olha a altura vou dar o zoom aqui ó olha essa altura quase não tem terra mas é com isso daqui que a gente deu jeito é com o nutriente dessa dessa fruta aqui como eu digo deus ele é perfeito maravilhoso nutrientes retirados de das próprias frutas consegue nutrir outras plantas e é isso que eu vou falar agora com você eu vou colocar aí do lado os nutrientes que a banana tem mas o principal deles aqui é o potássio que ajuda no crescimento e desenvolvimento de qualquer planta você vai perguntar isaac serve para todos os tipos todas menos uma quase todas assim falando orquídea não coloca mas no resto você vai ter resultado nesse momento eu vou te ensinar como preparar isso aqui quatro bananas apenas um litro d'água vou dar o passo a passo de como você extrair um adubo incrível sem gastar dinheiro o pronto meu povo tá aqui deixei esfriar umas duas horas essa casca da banana perdeu os nutrientes e passou para água mas não joga fora coloca na compostagem lembrando um recado quinta-feira as 18h30 tem um vídeo incrível um projeto único aqui do canal então anota aí porque agora tu vai ter uma composteira em casa sem gastar um real meus amigos tá aqui isso aqui vai para compostagem o líquido a gente vai aplicar como disse potássio cálcio outros elementos que vão fazer crescer a sua planta e agora eu vou aplicar pessoal tá aqui tá comprovado é isso daqui simples olha um direto por assunto vão aplicar vamos regar você tem alguma plantinha na sua casa faça isso daqui isaac enquanto enquanto tempo 15 em 15 dias simples sem mistério é isso daqui que eu me dou tão bem é isso daqui que eu tenho tantos resultados é com isso daqui é simples a casca da banana que é jogado no lixo e você consegue extrair um nutriente um adubo que consegue fazer a sua planta crescer tanto pessoal como eu disse serve para todos os tipos de planta olha isso e se você gostou do vídeo compartilha com todo mundo fica na paz de cristo jesus coloca essa terapia aqui na sua casa planta de estilo de vida hortinha frutas é uma terapia que vai te ajudar principal no estresse depressão além disso vai unir a sua família vai ser uma benção grande abraço do seu amigo isaac e aí